Depois de quase um mês e meio longe dos amigos, hora de matar a saudade. Saudade também das tias, ou melhor, das profs. Qual que é a professora que você gosta? A Rita. É a tia Rita? Não, a tia Rita, é a profe Rita. Ah, é a profe Rita? Eu gosto da proficiente. Além da saudade, ansiedade para voltar a brincar. A gente vai estudar e brincar. É? O que você mais gosta de fazer? Eu gosto mais de brincar de lime e de massinha. Porque eu ganho mais lime roxa e rosa. Do que você sentiu saudade? Eu senti saudade de tudo aqui. As crianças foram recebidas com festa na EMEI Beija-Flor, em Canoas. Uma das 18 escolas municipais de educação infantil da cidade, que estavam fechadas desde o início das enchentes, reabriram nesta quarta-feira. Cerca de 2.400 alunos voltaram para as escolas, que ficam na parte leste do município e não foram atingidas pelas inundações. Nossa preocupação é esse acolhimento, né? É poder trabalhar com eles esse retorno, considerando tudo o que eles viveram. Porque cada um teve uma percepção. Nós costumamos dizer que todos foram atingidos, direta ou indiretamente. E que possamos trabalhar este assunto de uma maneira lúdica, de uma maneira que a gente possa não negar aquilo ali, mas aconteceu e como vamos, e como vamos trabalhar, e como vai ser a nossa vida agora. A EMEI Beija-Flor fica no bairro Literói, em Canoas, e atende 88 crianças de 0 a 6 anos. Nós nos preparamos bastante, com muitas atividades, com muitas surpresas, com um grupo de professores muito unido, né? Para que nesse momento, esse momento seja prazeroso, seja aconchegante, e a gente consiga, como eu estava falando, acarinhar essas famílias da melhor maneira. Aqui elas aprendem, se divertem, esquecem o mundo lá fora. E depois de dias tão difíceis vividos por essas famílias, nada melhor do que recomeçar. Recomeço pra elas e também para os pais. Todo dia naquele dia, dormia, creche mamãe, creche mamãe, todo dia. Ele sentia falta? Sentiu falta, e hoje acordou tranquilo pra ir pra creche. Segundo o balanço do Ministério da Educação, a Rede Municipal de Educação do Rio Grande do Sul teve 35 escolas municipais totalmente destruídas, e 1.052 afetadas. Uma delas foi a EMEI Valdina, no bairro Fátima, em Canoas, que ficou completamente alagada. Jade é coordenadora dessa escola, e assim como outras professoras de unidades que ainda estão fechadas, vai ajudar as que reabriram. Estou aqui na EMEI Beija-Flor, hoje, atuando juntamente, nessa cidade que não foi atingida, com os alunos, com as crianças, e com a equipe diretiva. Estou dando um apoio aqui, e um apoio para as crianças também, e para as professoras. A gente está bem esperançosa aqui. Esse mês já queremos estar na nossa escola de volta, com nossas crianças, atendendo nossas famílias. Então, assim, somos bem esperançosos que tudo vai voltar ao normal. Na semana passada, o ministro da Educação, Camilo Santana, esteve nas cidades gaúchas de São Jerônimo e charqueadas para avistoriar o andamento das ações de recuperação em escolas da rede pública. Segundo o balanço do MEC, mais de 1.500 escolas já receberam recursos do governo federal para medidas emergenciais, como limpeza e manutenção. O ministério já recebeu do Estado e dos municípios gaúchos pelo menos 200 pedidos de equipamentos, 151 de imobiliário, 27 de materiais escolares e 746 de reforma. Até agora, a pasta disponibilizou crédito extraordinário de 46 milhões de reais para limpeza e pequenas reformas de escolas afetadas e a antecipação da segunda parcela do programa Dinheiro Direto na Escola, no valor total de 27 milhões de reais para mais de 7 mil unidades de ensino. Agora vamos repassar recursos também diretamente para a escola para que ela possa também fazer os reparos necessários. É a pintura, é o telhado que às vezes ficou com problema, é reparar alguma carteira, algum equipamento, algum mobiliário. A Helena ficou também dentro da sua compreensão, né, sem entender porque estava afastada da escola e perguntava muito pelos colegas, pelos amigos. E hoje ela está muito contente pelo retorno. Obrigado. Obrigado.